Quem chegar depois vai chegar com a aula já iniciada. Boa noite para todo mundo. Antes de eu entrar com a matéria, eu quero pedir desculpas por semana passada. Semana passada eu marquei uma aula com vocês na quinta-feira. Mas quinta-feira foi o primeiro dia em que eu fiquei sozinha, porque eu fui sozinha, desantei a chorar e sem condições de dar aula à noite. Por isso que eu desmarquei a aula com vocês. Eu já conversei com a direção sobre isso. Por hora, provavelmente, as minhas aulas serão só online. Eu não volto já para a escola. Porque eu ainda não sei qual vai ser a minha reação na hora que eu encontrar com as pessoas que me acompanharam nesse processo. De toda a agonia que foram os 12 dias em que eu perdi meu pai, minha mãe e minha irmã. Então, por hora, nossas aulas vão ser assim, tá? Tem muita coisa acontecendo. Quando eu falei do final do bimestre, nesta sala, eu recebi uma mensagem no privado dizendo que a gente não faz nada, né? Os professores não fazem nada e só cobram. Mas eu fiz um levantamento essa semana. E um levantamento que foi cruel de fazer. Porque eu olhei CMSP, Google Classroom, todas as atividades. E aí, tem muita gente do primeiro E que ainda não entregou a atividade. Tem muita gente que não está nem assistindo aula. Nós temos 44 alunos ou 42 alunos nessa sala. E a gente tem 10 alunos aqui. 10 não, 9. 9 alunos aqui. Onde está o resto? Quando eu coloco as atividades, ou quando eu coloco uma mensagem no grupo, eu preciso que vocês leiam e que leiam com atenção. Porque essas informações não vai dar para falar que vocês não tinham, que não sabiam. Porque está lá. Então, vamos a algumas considerações. Primeiro. Ano passado, eu não fiz nada. Ou fiz o mínimo, do mínimo, do mínimo. Tirei sarro de quem fez. E passei de ano todo. Ah, ok. Esse ano vai acontecer a mesma coisa? Voltei? Ok. Então, assim, o ano passado, teve um monte de gente que passou de ano porque fez uma atividade. E está naquelas de, eu não vou fazer nada, não vou fazer trabalho de recuperação, não estou nem aí porque os professores falam, não vou entrar na sala do Google Classroom, porque vai chegar no final do ano. E vão me dar um trabalho de recuperação, eu não faço, janeiro, eu venho uns dias na escola e eu passei para o segundo. Se o pensamento é esse, está lascado. Por quê? O ano passado, o governo, o que o governo fez? Ele instituiu o CMSP, ele estava testando a VPN, que é aquela linha de internet que você não paga lá, que é a internet do governo e que o CMSP usa. Então, ele não teve tempo de se preocupar com as outras coisas. Se ele não teve tempo de se preocupar com as outras coisas, tipo, se você tem acesso ou não, se tinha um meio de controlar que você está assistindo as aulas ou não. Como não tinha isso, o que ele fez? Bora, passa todo mundo. A gente cria um bienio e passa todo mundo. Esse ano, o CMSP funciona, ele funciona tanto para o Android quanto para o iOS, que é o do iPhone. Existe um sistema que consegue saber se você assistiu a aula ou não. Pensa que eu, Helene, não tenho que entregar atividade, mas eu tenho que assistir a aula. Eu, professora. A mesma aula que vocês assistem, eu tenho que assistir. A diretora recebe um relatório todo mês, toda semana, se eu estou assistindo ou não as aulas. Imagina vocês que têm que entregar a atividade. Então, você pode assistir a aula por qualquer lugar, mas você tem que entregar a atividade no aplicativo. Aí, não vai dar para falar assim, poxa, eu não tenho internet. Ah, você não tem? Você não tem internet? Mas é no CMSP, é por VPN, você não precisa de internet. Ou, ah, eu não fiz as atividades do Classroom porque eu não tinha internet e a VPN não funciona no Classroom. Mentira, ela funciona no Classroom, sim, se você entrar pelo Classroom, entrar no Classroom pelo CMSP. Você consegue fazer as atividades por lá. Agora, do que você não consegue, é, tipo, assistir um vídeo, essas coisas aí, você não consegue fazer pela VPN. Mas tem um detalhe, o governo comprou aí milhares de chips e distribuiu esses chips. Você só tinha que requerer. Mas aí, a grande maioria não pediu esse chip. Por que que não pediu o chip? Porque tinha que assumir o compromisso de estudar duas horas a mais durante o dia ou uma hora e vinte a mais para quem estuda à noite, uma hora e vinte, uma hora e meia. Aí, a galera fez o quê? Ah, eu não vou pedir. Só que você também não vai poder alegar que você não tinha internet. Porque a hora que você alegar que você não tinha internet, vai falar assim, por que que você não solicitou o chip? Então, vocês só não perceberam que o governo está cercando de todos os lados. Então, assim, as suas presenças serão medidas de acordo com o que vier do relatório de atividades lá do CMSP. É aquilo que vai garantir se você tem presença ou não em todas as disciplinas. Só que antes, lá no começo, o que eu falei? Oh, vocês terão que fazer todas as atividades e aí eu vou fazer por todas as atividades, porque eu não consigo ver só língua portuguesa. Eles já fecharam tanto o cerco que, para o professor, quando eu abro um relatório só do aluno, ele aparece quais atividades você fez. E aí, eu consigo ver se você fez as minhas. Então, na hora de fechar a sua nota de CMSP, eu vou olhar se você fez as minhas atividades de língua portuguesa só. Quando eu mandei o relatório para vocês, aquele relatório que eu mandei na semana ou na terça-feira, haviam 78 atividades no total e três atividades de língua portuguesa. Eu atualizei o relatório hoje para ver quem tinha feito e tirado a minha lista de pendência. Tinha 99 atividades e 15 atividades de língua portuguesa. Se foram 15 atividades de língua portuguesa, significa que você tem 15 aulas de língua portuguesa só do CMSP para fazer a anotação. E que eu vou olhar. Você tem, fora as 15 aulas do CMSP, as minhas aulas online para fazer a anotação. Você tem atividade do Caderno Aprender sempre referente a 15 aulas do CMSP. E aí? Só no primeiro bimestre, veio uma ADE, uma AAP e uma sequência didática, ou uma sequência digital de língua portuguesa. As AAPs vieram de língua portuguesa, matemática, história e geografia, ciências, ciências humanas e ciências naturais, eu acho, misturado. E tem gente ainda achando que vai ser brincadeira. Tem gente que ainda não fez nada. Nada. Absolutamente nada. Então, tudo é uma questão de escolha. Você pode escolher fazer, ou você pode escolher não fazer. Se você escolher não fazer, se você escolher não cumprir os prazos, o que vai acontecer é que você vai ficar com zero. E eu nem tenho dor de cabeça para isso. Assim como eu não tenho para dar um 10, eu também não tenho para dar um zero. Porque o 10 você conquistou e o zero também. Então, para a galera que está indo, Ah, mas olha, eu comecei a trabalhar. Ah, mas agora eu estou em tantos empregos. Ah, mas não sei o quê. Então, vamos lá. Se você for jovem aprendiz e o seu resultado for muito ruim na escola, você perde. Se você for estagiário e estiver relacionado à escola e suas notas forem ruins, você perde. Então, precisa fazer as atividades. Se deixar acumulado, é muito pior. É muito pior. Se vocês fizerem por semana, isso vai reduzir, assim, grandemente o seu trabalho. Então, olha só. Tem muita gente usando para mim a desculpa de falar assim, Ai, mas eu estou sem cabeça. Vocês acham que eu estou com cabeça? Eu tive que fazer ontem uma lista das coisas que eu tenho que fazer. Eu tinha me inscrito para dois cursos da prefeitura. Eu fui selecionada para os dois. Quando eu fiz a lista e hoje sentei para ver das datas, eu tenho que entregar as atividades de um na segunda-feira, dia 26. Um dos textos que eu tenho que ler tem 70 páginas. Um, são quatro. E aí eu tenho que escrever um texto de cada um. Para quem está com a cabeça ruim, eu vou ter que me virar. Como? Não sei, não faço ideia. Então, é. Tudo depende de como você se coloca na frente da situação. Então, não tem desculpa. Não tem desculpa. Ai, estou cansada. Também estou. Em um mês, a primeira noite que eu dormi foi anteontem, que eu dormi a noite inteira. Entenda aí, inteira. Da meia-noite às seis da manhã. Então, todas as desculpas que colocarem para mim, infelizmente, não tem como. Eu sei que dá para fazer. Mas, para isso, você precisa se esforçar. Você precisa correr atrás. Você precisa ter vontade de fazer. Outra coisa. Prazo de atividade. Eu sempre estendo os prazos, né? Para vocês. Olha, atividade é... Eu tenho que entregar um negócio tal dia, então, vocês fazem... Tem que fazer atividade até tal dia. E, geralmente, eu deixo, tipo, um, dois dias antes do meu prazo, final de entrega. Só que eu estou numa situação em que eu não posso fazer isso. porque se eu fizer isso, eu não vou dar conta de cumprir com a minha obrigação. No caso da ADE, o prazo é da dia 16. Mandei mensagem e segurei até ontem. Aí, teve um monte de gente que mandou mensagem quando viu o nome lá na mensagem que eu mandei. E eu falei assim, mas, professora, eu mandei. Eu falei assim, então, vai lá e olha. Porque a sua ADE aparece para mim como aberto. Por que isso? Você precisa fazer a atividade, você preenche o formulário e você volta na atividade e coloca a sua atividade como concluída. Se você não fizer isso, a sua atividade vai aparecer como aberta e eu vou cobrar. E eu cobro colocando o nome. Mesmo que muitos aqui não leiam, porque parece que não leu o grupo, parece que não leu a orientação. Então, assim, semana passada, eu fiquei extremamente irritada porque na sexta-feira tinha aluno assim para mim. Mas como que eu faço? Onde que eu vejo? Onde que eu abro? Esse firma está tudo escrito. Tem até um vídeo de como você faz. E esse vídeo foi tanto no grupo de WhatsApp quanto está no Google Classroom. Mas você precisa ter a determinação de ir lá olhar. Não adianta falar assim, ai, professora, a plataforma está travando, então eu não vou conseguir entregar do jeito que você quer. Eu vou entregar de tal jeito. Não tem essa. Se eu coloquei o formulário, o que tem que ser preenchido? O formulário. Se eu pedir a foto, o que tem que ser mandado? A foto. Eu pedi para vocês e o prazo encerra hoje? Acho que é isso, né? Tem uma atividade de vocês que o prazo encerra hoje? Não, amanhã. Que é a campanha publicitária que eu pedi para que vocês fizessem. Eu pedi isso no começo do bimestre. No começo. E aí, teve gente que não me entregou. Ainda. Aí você, ah, mas o prazo é dia 23. Tá, porque o prazo é dia 23, não, você vai entregar só no dia 23? Né? Vou lá só dia 23 que eu vou entregar a atividade porque ela é no dia 23. Então, assim, prestem atenção porque eu estou trabalhando com o primeiro ano. Eu não estou trabalhando com crianças, mas vocês não estão no sexto, não estão no sétimo. E eu vou tratar vocês como um primeiro ano. Vocês estão tudo aí querendo ir trabalhar, alguns já estão trabalhando. Então, precisa ter responsabilidade. Certo? Ah, esse é o segundo ponto. Ah, as ADEs, ou a ADE e a AP, que foi outra confusão miserável que fizeram. as atividades estão abertas com o nome. Eu não jogo atividade lá. Eu falo que é. Foi um tal de trocar. Digital gabarito da AP na ADE, da ADE na AP. O que eu faço agora, professora? Ué, assume seu erro. São coisas diferentes. as provas estão lá. E está escrito gabarito da ADE. Gabarito da AP. O que é isso? Falta de atenção. É aquela história. Eu deixo para a última hora e faço de qualquer jeito. Fez de qualquer jeito. Tem qualquer nota. Alguma dúvida até aqui? Não. Alguém quer reclamar de alguma coisa? Faz agora. Não. 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 Vamos lá. Tem um outro ponto que eu preciso falar com vocês antes da gente entrar na matéria. vocês fazem parte do novo ensino médio. O que é o novo ensino médio? Isso aqui eu tenho que olhar aqui para falar. Então, assim, começando por vocês, o novo ensino médio então começa esse ano. Ele vai ser dividido em duas partes. Serão 3.150 horas durante os três anos do ensino médio. e essas 3.150 horas vão ser divididas em duas partes. Eu tenho a formação básica que é essa que vocês já têm. Língua portuguesa, química, física, matemática, história, geografia, biologia, sociologia, filosofia, inglês. Certo? Para essa formação básica serão destinadas 1.800 horas durante os três anos. O restante, que são as 1.350 horas, ficam por conta de um negócio chamado itinerários formativos. Esses itinerários formativos serão o aprofundamento das áreas do currículo. Por que eu estou falando isso com vocês agora? vocês precisarão até o dia 10 de maio responder um questionário sobre que área vocês pretendem se especializar ou que área vocês pretendem cursar na faculdade. Então, por exemplo, alguém decide que quer fazer engenharia. Se essa pessoa quer fazer engenharia, um exemplo, ela é da turma de exatas. então, essa turma de exatas vai ter ênfase em que? Em matemática. Significa que quando você estiver no segundo e no terceiro, você vai ter mais aulas de matemática do que dos outros componentes. Por que? Você está se preparando para aquilo que você deseja fazer na faculdade. este ano vocês terão como que fica essa distribuição ao longo dos anos. No primeiro ano, vocês têm 900 horas de formação básica e 150 horas de itinerários formativos. Essas 150 horas dos itinerários formativos, ela se dá por conta dos componentes do Inova, que ainda não chegaram no noturno. mas que em algum momento eles vão colocar. Que é projeto de vida, tecnologia e as eletivas. Que é um novo jeito de avaliar, uma nova forma de pensar, é fazer você ficar um pouco mais crítico, pensar na sua vida, pensar no projeto de vida que você tem. depois, no segundo ano, o que acontece? São 600 horas de formação básica. Então, diminui o número de aulas de língua portuguesa, diminui o número de aulas de matemática, vai diminuindo o número de aulas desses componentes. E aí, você vai ter 450 horas de aprofundamento. 150 horas dos componentes do Inova e as outras 300 horas serão da área que você escolher. Isso dividido em aulas. Então, por exemplo, se você escolheu lá voltado para exatas, você vai ter mais aulas de exatas do que aulas de humanas. E quando você chega no terceiro ano do ensino médio, você tem só 300 horas de formação básica e passa a ter 750 horas de itinerários formativos. Então, 150 horas dos componentes do Inova e 600 horas das áreas que você escolheu. é uma proposta muito, mas muito interessante. Mas é isso, você precisa começar a pensar quando? Agora, você pensa no primeiro ano para a escola se preparar para que no segundo ano você escolha quais as disciplinas você vai cursar. aquela história de escolher qual disciplina você vai fazer é nesse sentido. Não é que eu não gosto de matemática então eu não vou ter matemática. Eu não gosto de português então eu não vou ter português. Não, não é isso. É, você vai escolher que área você vai fazer, qual é o percurso formativo que você vai fazer. Então, só dando um exemplo de como isso acontece, o Pedro que estudou com alguns aqui no 9D e que foi para a Etec, o Pedro acabou entrando no ensino médio com ênfase em linguagem e no começo do ano ele estava doido com isso, que o ensino médio dele era com ênfase em linguagem ele falou assim, eu tenho mais aula de língua portuguesa, de filosofia, de sociologia, mais aula que me faz pensar que qualquer outra coisa e quem conhece o Pedro sabe que o Pedro quer fazer medicina. Aí ele ficou pensando, como que isso vai me ajudar? vestibular? Só tem um detalhe, passados esses meses, aí ele virou para mim e falou, sabe que eu estou achando muito melhor ter feito essa área, porque assim, para passar no vestibular eu preciso disso, que é pensar, escrever bem, embora a área dele seja uma área de biológicas. Então, é, pensem direitinho e vocês vão receber aí um questionário para responder. Prazos das atividades, é, ai, desculpa, antes de falar dos prazos, alguém tem alguma dúvida sobre isso que eu falei agora? Fala, Marshall. Vai falar? Foi mói, professor, foi mói. Fala, Kawane. Vamos supor, no primeiro ano, você falou que em 10 de maio a gente vai fazer um questionário. Aí, eu escolho uma parte que, uma profissão que exerce tipo matemática, eu tenho mais matemática, aí no segundo ano eu já mudo de ideia, pode mudar de ideia ou vai continuar com a mesma? Não, você pode mudar de ideia. Ah, tá, tá bom. Mas, assim, você não pode mudar de, pelo que eu sei até agora, você não pode mudar de ideia no ano, então, assim, o que você pensar agora vai vir no segundo ano. nada. Então, você pensa agora este ano para estudar no ano que vem. Quando chegar no ano que vem, de repente, ah, no comecinho do ano você já está com a ideia trocada de não é isso, não é daquilo mesmo, pode ser que você consiga mudar de itinerário formativo, assim como do segundo para o terceiro. Ah, tá, tá bom, obrigada. Mais alguma pergunta? Não. Então, vamos lá. Prazos das atividades. Eu tinha colocado para vocês que eu ia deixar tudo aberto até amanhã, quer dizer, até ontem, né, dia 21, para vocês fazerem porque o meu prazo de digitação era amanhã. Como ocorreu umas instabilidades aí no sistema, o que eles fizeram? Eles prorrogaram para dia 30. Só que eu preciso fechar a nota, preciso estar com a nota de vocês fechada na segunda feira que será dia 3 de maio. Então, assim, eu vou deixar as atividades de vocês abertas até segunda feira. A DE, já respondo sua pergunta, José. A DE, AAP, eu vou deixar aberta até segunda feira. na realidade, AAP está lá até dia 30. Porque se for uma única nota, eu consigo fazer isso na parte da manhã e estar com as notas fechadas na parte da tarde. Agora, não dá para eu deixar tudo aberto. então, assim, até segunda feira, A, DE. Então, segunda feira 23h59, foi. Terça feira de manhã eu já fecho tudo e aí eu começo a fechar as notas de vocês. Registro. o que que é o registro? A notação das aulas, tanto das minhas aulas, quanto das aulas do CMSP. Ah, não assisti todas as suas aulas. Entra no Google Classroom, no Google Classroom tem as atividades e tem as aulas. Então, por exemplo, a gente teve uma aula de introdução à literatura, tem um formulário sobre introdução à literatura, que você precisa responder. Não é só as atividades do CMSP. Não é só o caderno do Aprender Sempre. É a atividade do Elane também. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer lá no registro. Você vai tirar foto ou vai escanear o seu caderno com todas as aulas. Então, foram até hoje 15 aulas de língua portuguesa. e é o que eu vou considerar até a aula de hoje. Bota lá o registro, tira a foto do seu caderno com as anotações do CMSP e as anotações da minha aula. Como se a gente estivesse na sala de aula e eu estivesse pondo no quadro, por exemplo, na lousa. quando eu falo de anotação, não é cópia dos slides que eu coloco aqui. Porque fui eu que fiz os slides, eu não peguei o slide de ninguém, eu montei os slides. Então, quando eu bato o olho na sua anotação, eu sei se você copiou os slides ou não. Se você copiou os slides, está errado. Eu pedi anotações, não pedi cópia. os exercícios que ela pede na aula do CMSP. Os exercícios que ela pede na aula do CMSP são os exercícios do caderno Aprender Sempre. Então, você também vai tirar foto ou vai digitalizar, vai escanear o Aprender Sempre. Tem umas coisas do Aprender Sempre que tem que fazer no caderno. Por exemplo, tem uma atividade do Aprender Sempre que é para vocês fazerem um anúncio publicitário e eu acho que o tema era bullying, alguma coisa assim. Era um tema diferente. Mas eu pedi para vocês fazerem um anúncio publicitário sobre vacinação em massa. Então, precisa fazer aquele do Aprender Sempre? Não, porque você já está me entregando um outro. Vai ter um que parece que vocês têm que escrever um conto. Então, se eu pedir um conto separado, você não precisa entregar aquele do CMSP. Ou do CMSP, não. O do Caderno Aprender Sempre. Então, é, precisa de atenção. Atenção com prazos e atenção com o que é para fazer. Eu recebi na semana passada, sim. Eu coloquei lá. Semana passada, não, né? Essa semana, eu coloquei. As aulas voltam hoje no presencial sendo facultativas, ou seja, não obrigatórias. Aí, me mandam mensagem, fala assim, é obrigatório para escola? Eu já falei? Então, eu descubro que tem um monte de gente que não está lendo nada. Eu falo, responda no formulário abaixo. O professora tem que responder aonde? Sobre as fotos que vocês têm que mandar, primeiro, a foto precisa estar legível, porque eu aumento e leio, de verdade. A letra também precisa estar legível, é como se estivesse na escola. O que mais? acho que é só. Ficou claro tudo? Sim, sim. Nenhuma dúvida? Sim, nenhuma. Ótimo. José, você está perguntando se administração e gestão financeira são da mesma área. São, tá? A mesma área. E aguardamos. Ô, Marcio, se você não tiver o que falar, fica quieto. Foi mal, foi mal. sem fazer graça. Fala, Renato. Vocês querem continuar com graça? Pode continuar. bom, vamos aí para o conteúdo de hoje, que a gente vai ver uma parte. Então, nós vimos na última aula, introdução à literatura, então, a gente conversou muito sobre o que é literatura, a gente fez análise de texto, é pensar nisso. A literatura, ela é uma válvula de escape e é extremamente importante na nossa vida. Depende muito de como a gente enxerga isso, de como a gente entende isso. é, a gente vai entrar, porque lá no CMSP, o que ele fez? Ele analisou um texto do Fernando Pessoa, mas ele não falou que era literatura. Logo depois, ele vem com um conto, que é um gênero textual que está dentro de gêneros literários, mas ele não fala sobre o gênero literário. Então, a nossa aula de hoje vai falar um pouquinho sobre gênero literário. E aí, Bia, Samira, Laís ou Cauane, eu não vou conseguir ver do chat, se vocês puderem, se aparecer alguma pergunta no chat a respeito do que eu estou falando, só abre o microfone, uma de vocês e me fala, tá bom? Tá bom. Tá bom. Então, vamos lá. Estão vendo aí? Sim. Sim. Então, gêneros literários. O que vocês entendem por gêneros literários? Vários modos da literatura? Pode ser. O que mais? Acho que como se a literatura fosse separada em tópicos. Interessante. Mas, nós tivemos uma aula, quem já foi meu aluno, a gente teve uma aula, uma vez, falando sobre gêneros textuais, em que a gente listava uma série de gêneros na lousa, né, que existem tanto gêneros textuais quanto as práticas sociais. Quando a gente fala de gênero literário, a gente está falando desses, de uma divisão desses gêneros textuais dentro da literatura. Então, isso aqui é só um esqueminha para a gente ver no todo o que é o gênero literário. Então, a pergunta, o que são gêneros literários? Então, são classificações em grupos dos diversos tipos de obras literárias que existem. Então, eu vou pegar as obras literárias e vou classificar. Ah, isso aqui é poesia. Isso aqui é uma narração. Isso aqui é uma peça de teatro. Eu vou classificando, mas isso tem um nome. Esses nomes, eles surgiram numa proposta bem antiga, que é uma proposta de Aristóteles. Então, Aristóteles era um filósofo grego que viveu lá de 384 a 322 antes de Cristo e que trouxe muitas das coisas que a gente conhece. a gente viu, inclusive, alguns conceitos de literatura que foram colocados por ele. E aí, ele diz que dentro da literatura a gente tem três gêneros. O lírico, que significa a palavra cantada. O épico, que significa a palavra narrada. E o dramático, que significa a palavra representada. Se a gente pensar no todo e trazer para palavras que a gente conhece, né, tirá-la do conceito aristotélico, a gente vai dizer que o gênero lírico é poesia, que o gênero épico é o narrativo, são as narrações, e o gênero dramático é o teatro. E aí, dentro desses, a gente tem uma série de gêneros sexuais enquadrados. Então, um resumo bem rápido, né? Gênero lírico apresenta textos inversos por meio de uma linguagem poética de caráter sentimental com predominância da subjetividade do eu lírico. Então, ele está sempre em primeira pessoa. E aí, alguns exemplos, soneto, poesia, ódio, hino, sátira. O épico, os elementos essenciais das narrativas épicas são narrador, quem narra a história, enredo, sucessão dos acontecimentos, personagens, principais e secundárias. E aí, por que que eu falo secundárias, né? E não secundárias? Porque personagem é uma palavra feminina. É a personagem, mesmo que seja homem. E aí, personagens principais, os protagonistas ou antagonistas, aquele que faz oposição ao protagonista. Secundárias, coadjuvantes. E aí, não dá para usar principal e secundária no primeiro ano, no médio, sendo que vocês lá no sexto, já aprenderam o que era protagonista, o que era antagonista e o que era coadjuvante. Tempo, que é a época dos fatos, e aí a gente tem o psicológico e o cronológico, e o espaço, que é o local dos episódios. Quando a gente fala aqui de narrador, a gente vai ter uns narradores aí diferentes, né? Que vão abrir espaço. eu tenho um narrador do Onisciente agora, né? Que é aquele que tudo vê, que nem sempre participa da história, mas que vê tudo. Então, dentro desse gênero épico, eu tenho a epopeia, o romance, a novela, o conto, a crônica, a fábula. E aí, eu tenho o gênero dramático, que envolve a literatura teatral, em prosa ou em verso. Aquela, para ser apresentada e encenada do grego, a palavra drama significa ação, por isso que ele chama dramático. O que eu tenho aí? Tragédia, comédia, tragicomédia e farsa. As farsas são muito comuns em algumas escolas literárias. Então, vamos destrinchar isso aqui, né? Então, onde que surgiu esse conceito de gêneros literários? No livro A Poética, de Aristóteles, ele fala que existem basicamente três gêneros literários, que são chamados de gêneros clássicos. lírico, épico e dramático. Então, o que que é o lírico? Por que que ele se chamava lírico também, né? Por que ele se chama lírico? Os gregos, eles tinham as produções literárias acompanhadas por instrumentos musicais. Um deles, a lira, e aí, essa musicalidade toda fez com que esse gênero se chamasse lírico. Então, é possível dizer que os poemas líricos seriam aqueles que expressavam sentimentos e apresentavam uma visão particular da existência. Então, ele está centrado em quem? No eu. eu. Eu sinto, eu escrevo. Então, ele é escrito em verso na primeira pessoa do discurso, quem sou eu, ou nós. Ele expressa sentimentos e emoções, ele exterioriza o mundo interior, então, ele bota para fora a minha visão de mundo, aquilo que eu enxergo. Apresenta um caráter subjetivo. O que que é isso? A gente já falou sobre subjetividade. O que que é esse caráter subjetivo? Alguém sabe? Não. Que horror! Sei não, professora. Credo! Então, vamos lá. Subjetivo. Falei isso na aula de literatura, de introdução à literatura. Subjetivo é aquilo que dá margem a várias interpretações. Então, eu posso entender de um jeito, Renato do outro, Bia do outro, Bia Pupato do outro. Então, cada um entende de um jeito. Porque o seu entendimento vai depender daquilo que você conhece, vai depender das suas vivências. Então, ele tem um caráter subjetivo. Para mim, pode dizer muita coisa, mas para o outro pode não dizer nada. Usa as palavras no seu sentido conotativo. E aí? o que é usar a palavra no sentido conotativo? Sentido figurado? Sentido figurado. Então, esse sentido figurado é... Nossa, eu vou falar assim, poxa, tô com um pepino enorme. Quando eu falo tô com um pepino enorme, eu tô falando do quê? Do legume? É? Não. Não. Eu tô falando do quê? De um problema? De um problema. Por quê? Porque no sentido conotativo, pepino é problema. Ou a mesma coisa de falar assim, nossa, tem uma bucha para resolver, tem um problema para resolver. Então, ele vai usar as palavras no sentido conotativo. justamente para dar margem a essa subjetividade aí. Recorre a muitas figuras de linguagem. Lembra que as figuras de linguagem são sentidos que são recursos que fazem com que a gente dê mais sentido ao nosso texto. Então, é um recurso de expressão, de aumentar da expressividade do meu texto. E aí, eu tenho dentro desse gênero lírico, eu tenho a ódio, o hino, a elegia, o idilio, a écloga, o epitalâmio, a sátira e mais alguns que a gente ainda vai ver. Então, olha só, mais destrinchado ainda. Quando eu nos passo uma emoção, um estado, o poeta, ele vai se posicionar diante dos mistérios da vida. Então, é a visão dele de como aquilo é. Aí, fala aqui que o seu nome vem de Lira, que é um instrumento musical que acompanhava os cantos dos gregos. Então, quando a gente entrar nas escolas literárias, a gente vai ver que até o final da Inárdia Média, as poesias eram cantadas. E, separando-se o texto do acompanhamento musical, a poesia passou a apresentar uma estrutura mais rica. E aí que surge a métrica, que é a medida de um verso. E esse verso tem sílabas poéticas. Então, a separação de sílabas poéticas não é igual à separação de sílabas normais. A sílaba poética é separada de acordo com o ritmo. É o ritmo que mede como essas sílabas são separadas. E a gente vai aprender isso? Vai, mas eu vou trabalhar com isso aqui só no presencial, porque isso exige que a gente esteja perto para ver. O ritmo das palavras, a divisão em estrofes, a rima, a combinação das palavras são elementos cultivados com mais intensidade pelos poetas. Então, quando a gente fala de poesia, tem gente que acredita que para ser poesia tem que ter rima, tem que ter métrica, tem que ter estrofe. Mas eu tenho aí alguns microcontos que nem a gente viu ano passado escritos em uma linha. Não deixa de ser poesia, então, depois do modernismo, a gente vê aí poesias com versos livres, ou seja, não tem métrica. Com as estrofes irregulares com verso branco. O verso branco é eu não tenho rima. Eu não preciso rimar. e assim como eu tenho alguns textos que são definitivamente marcados pela métrica e pela rima. Vai estar lá. Eu tenho rima pobre, eu tenho rima rica, eu tenho uma série de definições. Eu trouxe para vocês aqui um exemplo que é para a gente pensar um pouquinho o que é essa lírica aí com um texto um pouco mais atual. Então, o soneto de fidelidade que é um texto de Vinícius de Moraes. Então, ele tem uma forma fixa que é composta por 14 versos. Então, todo soneto recebeu esse nome e o nome vai no nome do poema. Então, soneto de fidelidade. Vinícius também escreveu soneto de separação. Então, o nome soneto indica que eu tenho uma forma fixa, igual a carta. Eu não sei o que é a carta porque eu tenho a data, chamamento, a carta em si, despedida, assinatura. O soneto é igual a carta, ele tem uma forma fixa. Eu vou ter sempre 14 versos e esses 14 versos vão estar sempre compostos da seguinte maneira, dois quartetos e dois tercetos. Ou seja, duas estrofes com quatro linhas cada uma e duas estrofes com três linhas cada uma. E aí, o que que Vinícius faz nesse poema? ele fala do seu sentimento. Então, lembra, isso aqui é do lírico, novo, contemporâneo, mas é do lírico. Então, é ele falando o que é para ele de forma subjetiva. Então, vem o soneto. Soneto de fidelidade, Vinícius de Moraes. De tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo, e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. quero vivê-lo em cada vão momento, e em louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso, e derramar meu pranto, ao seu pesar ou seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito, enquanto dure. E aí, qual é a percepção de vocês desse poema? Vamos soltar dos grilhinhos. Cri, 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 Cri. Ninguém percebeu nada? Ninguém sentiu nada? Ninguém... Nada? Tem alguém aí ainda? Tem alguém aí ainda? Tristeza? Tristeza? Por que, Renato, tristeza? quem falou foi o José, ele está passando um sentimento de angústia, como ele fala, quem sabe a morte, a angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama. Mas será que é tristeza? Que ele quer viver a vida até não aguentar? É que ele não quer a morte? Ou a angústia disso? Vocês percebem alguma parte desse poema que está em algum outro texto que vocês conheçam? Ou já ouviram alguma vez? Acho que não, prof. Eu não lembro de nada. Que não seja imortal posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Então, olha só, vamos falar do poema e aí eu chego nessa parte. O que ele está falando? O que ele traz aí? Ele está trazendo a questão do amor. É o que ele vê a respeito do amor. Então, ele fala que ele vai tratar com zelo, ele vai tratar com cuidado. Fiquei com medo de falar isso. A pessoa que ele ama. Que ele vai aproveitar cada momento, que ele vai rir com essa pessoa, ele vai chorar com ela. E aí, quando lá na frente, se de repente acontecer alguma coisa e eles se separarem, alguma coisa desse tipo, e assim, quando mais tarde me procure, quem? Quem me procure? a morte, angústia de quem vive, solidão, fim de quem ama. Então, ele coloca duas possibilidades. O que que poderia acabar com esse amor? A morte, mas alguém... A morte ou a solidão? Porque a pessoa morreu e o amor acabou. E aí, ele coloca lá, eu possa me dizer do amor que tive. Por que que ele coloca esse que tive entre parênteses? Porque a pessoa pode ter morrido ou ela... Ele pode ter morrido, mas é mais provável a pessoa que ele ama morreu. Mas será que é isso? Só isso? Não, porque o sentimento não está presente nele. Ou não foi esse por conta da parcela. Ou o dele. A morte, de verdade, não termina com sentimento. Acho que ela intensifica. Mas eu acho que também com esse sentimento porque não está mais vivo. E aí, ele diz que não seja imortal, ou que não seja imortal posto que é chama. Uma chama dura eternamente? Não. 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 Posso colocar ali. Não, mas eternamente? Não. Mas que seja infinito enquanto dure. Então, esse amor dele vai durar enquanto tiver que durar. olha como ele traz essa questão da fidelidade. Porque ele é tão fiel a essa pessoa que ele não faz ideia de quanto tempo isso vai durar. Então, é muito interessante quando a gente passa a analisar as coisas quando a gente passa a ler com atenção. E aí, esse poema ele faz intertextualidade com algumas outras coisas. Então, tem uma música da Legião que diz ainda que eu falasse a língua dos homens ainda que eu falasse a língua dos anjos sem amor eu nada seria. Só que isso tem o texto original em 1 Coríntios 15 ou 1 Coríntios 13 na Bíblia. Quando a gente faz isso quando a gente consegue fazer esses links todos ver um texto dentro do outro a gente está falando de intertextualidade. Mas, o que eu preciso para isso? Eu preciso conhecer. Eu não posso ficar só lá no meu mundinho. Me fecho no meu mundinho e aí eu não vejo mais nada. Então, eu tenho uma eletiva este ano com um nono e um primeiro. E com o primeiro o que eu fiz? eu peguei um trecho do documentário amarelo do Emicida e coloquei lá para eles assistirem e para eles me trazerem aquilo que eles viram que eles conseguiram sentir com aquele trecho. Na realidade é um clipe que aparece no documentário. E esse clipe tem o Emicida e o Pablo Vittar. E tem uma música do Belchior. Então, é uma mistura sensacional. Mas, tem muita coisa para você olhar. E aí, eu tenho um aluno que não suporta o Emicida e que na hora de responder ele fala não vi nada de interessante porque é o Emicida porque passou na Globo porque não sei o que. O que acontece com a literatura? A gente disse isso lá na primeira aula. Eu preciso me despedir de todos os preconceitos. Todos. Então, se eu não gosto do fulano, eu preciso talvez eu posso ser até mais crítico porque eu não gosto do fulano. mas eu tenho que ver eu preciso ler porque é assim que a gente vai ganhando conhecimento é assim que a gente vai agregando valor porque se eu só ficar naquelas de eu só vejo o que eu gosto eu só vou onde eu gosto eu não saio do meu mundinho não saio lá do meu quadrado e consequentemente eu vou ter daí um problema. Então, assim eu gosto de funk esse funk de hoje não eu não suporto mas eu conheço funk sim eu já usei funk na minha aula para ensinar algo de língua portuguesa sim para ensinar por exemplo metáfora eu usei MC Kevinho porque se eu colocasse um Chico Buarque não ia chamar tanta atenção como chamou o MC Kevinho então é pensar nessas situações e pensar como a literatura pode proporcionar essas situações é essa leitura que precisa fazer algum comentário não nenhum não não exemplos do gênero lírico então soneto que são poemas compostos por estrofe ritmo e melodia e a melodia e o ritmo aí são dados por conta das sílabas poéticas e da rima elegia são poesias de caráter melancólico e acontecimentos tristes écloga poemas relacionados com a vida pastoril a vida no campo hino poema ou cântico destinado à exaltação então olha lá eu tenho o hino nacional brasileiro que é um poema eu tenho o hino dos times então presta atenção em como o hino de um time ele é poético comecem a prestar atenção nisso pega o hino do seu time e começa a ver o que está escrito nesse hino e começa a perceber o porquê que foi escrito aquilo autores e obras do gênero lírico Gonçalves Dias primeiro Juca Pirama Carlos Drummond de Andrade A Máquina do Tempo Manuel Bandeira Vou-me embora para Pazárgada e aí esse poema do Manuel Bandeira ele é sensacional e é sensacional mesmo vou ler aqui para vocês terem noção de como ele é vou-me embora para Pazárgada vou-me embora para Pazárgada lá sou amigo do rei lá tem uma mulher que eu quero na cama que escolherei vou-me embora para Pazárgada aqui não sou feliz lá a existência é uma aventura de tal modo inconsequente que Joana a louca de Espanha rainha e falsa demente venha a ser contraparente da Nora que nunca tive e como farei ginástica andarei de bicicleta montarei em burro brabo subirei no pau de sebo tomarei banhos de mar e quando estiver cansado deito na beira do rio mando chamar a mãe d'água para me contar as histórias que no tempo de um menino Rosa vinha me contar vamos embora para Pazárgada em Pazárgada tem tudo é outra civilização tem um processo seguro de impedir da concepção tem telefone automático tem alcalóide à vontade tem prostitutas bonitas para a gente namorar e quando eu estiver mais triste mais triste de não ter jeito quando a noite me der vontade de me matar lá sou amigo do rei terei a mulher que eu quero na cama que escolherei vamos embora para Pazárgada então olha o sentimento do eu né o que eu quero o que eu penso como eu me comporto tá e Vinícius de Moraes soneto de fidelidade esses são alguns dos exemplos tá faltam oito minutos para as dez da noite eu vou explicar só o gênero épico mas na próxima aula a gente vê os exemplos tá bom então gênero épico narrativo então o que que é isso eu tenho lá contos heróicos desafios aventuras elementos simbólicos e imaginários então eu vou me lembrar daí que eu tenho um texto que vai ser composto por narrador personagem enredo enredo tempo espaço os elementos da narrativa que vai ter também é os momentos da narrativa o clímax e o desfecho tudo isso vai estar colocado e olha isso aí a gente viu quando lá no sexto ano então a época ou epopeia é definida sendo um gênero narrativo clássico e vai fazer o que? vai exaltar os feitos de um povo e aí ao invés de ser voltado para o eu isso é voltado para o geral isso é voltado para todo mundo então eu tenho uma visão de mundo uma visão particular da existência mas não pessoal mas de uma nação como um todo então algumas das hipopeias gregas mais conhecidas no mundo são a Ilíada e a Odisseia que são de Homero então lá eu posso ter essa narrativa tanto em forma de verso com fundo histórico ou em forma de prosa o narrador ele vai se distanciar dos acontecimentos então assim ele vê acontecer e ele vai falando então a gente tem aí um poeta observador e ele vai trazer não o subjetivo então não é para dar margem a várias interpretações então diferente do lírico aqui eu tenho algo que é objetivo por quê? porque eu estou trazendo alguma coisa que já aconteceu que eu quero exaltar então é uma poesia ou um texto em prosa escrito em terceira pessoa e sempre no passado porque já aconteceu é a mesma coisa de pegar por exemplo quando falam dos caras pintadas que derrubaram o color passado aconteceu assim como vou narrar um dia aí o que foi as eleições o que foram as eleições de 2018 o desastre o desastre então é pensar nisso de forma objetiva sem margem para muitas interpretações é o que é então tá lá o que que significa epopeia ela vem do grego epos que significa verso e poeo que significa faço então faço versos a poesia objetiva e pessoal em que alguém conta uma história do passado o tema é normalmente um episódio grandioso e heróico da história de um povo então a gente tem aí a ilíada e a odisseia de homero que são da grécia então são narrativas sobre a guerra de troia então pensa que quando a gente lê estes textos além de tudo a gente começa a ter um conhecimento de mundo porque quando a gente lê um texto épico a gente vai trazer elementos da história então tem Eneida de Virgílio que é em Roma os Lusíadas de Camões Portugal e dentro da literatura brasileira a gente tem alguns então a gente tem Caramuru de Santa Rita Durão tem Uruguai de Basílio da Gama então Caramuru por exemplo tem série feita em cima disso então tem toda uma guerra tem todo um negócio voltado para a questão indígena eu tenho Uruguai que é a mesma coisa o que que se fez né no século 18 para o 19 a gente precisava ter um herói brasileiro e quem seria esse herói brasileiro o índio então olha só o nome das obras de literatura brasileira das epopeias Caramuru e Uruguai então hoje a gente tem aí o gênero narrativo então em muitos lugares vocês não vão achar do épico mas vão achar ao invés do nome épico vão achar lá o gênero narrativo que é uma variante do gênero épico então são as narrativas em prosa então a gente tem aí dependendo da extensão do tamanho eles são classificados como romance novela e como conto em qualquer uma das três modalidades a gente tem representações da vida comum de um mundo mais individualizado e particularizado ao contrário das grandes narrativas épicas que a gente tinha antes mas como que eu vou contar um feito épico então eu tenho um gênero narrativo em que as narrativas são mais voltadas para a nossa realidade de hoje algumas tem lá o maravilhoso heróis deuses e por que isso? porque lá na Grécia Antiga a gente tinha o que? qual era o referencial de perfeição? os deuses gregos então as narrativas em prosa desde o final do século XIX ou XVIII elas também são chamadas de narrativas de ficção e aí isso aqui fica para a próxima aula porque a gente vai falar um pouquinho do que é o romance do que é a novela do que é o conto e do que é a fábula tá? até agora alguma dúvida? não 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 alguma pergunta não então bom não pronto é então só relembrando os prazos tá vocês terão aí até esse final de semana para botar as coisas em ordem e aí eu vou colocar lá o registro já para vocês colocarem a foto do caderno tudo organizem-se eu vou fazer o possível para já editar essa aula e mandar essa aula para o YouTube e já colocar para vocês porque o registro é até essa aula e até a aula de hoje do CMSP certo tem algumas pessoas sobre as sequências didáticas ou as AAPs ou AAP tem algumas pessoas falando que entraram para fazer e aí começaram a fazer e pararam e que agora tá dando caderno fechado é bom esperar até amanhã ou até sábado para ver se eles vão modificar alguma coisa ou se vocês realmente perderam isso porque quando você abre você tem 48 horas para terminar de responder se você não cumprir com esse prazo ele fecha o seu caderno e já era como teve estabilidade eu não sei se de repente eles vão reabrir isso pode ser mas por via das dúvidas eu coloquei uma AP pra vocês fazerem no caso da AP que é o que vale nota porque a sequência digital eu vou receber um relatório e aí eu sei o que eu tenho que trabalhar com vocês mas a AP ela vale nota então até sair o resultado da AP lá no na plataforma CAED eu já vou ter o resultado de vocês então por favor respondam ao formulário façam isso o mais rápido possível parem de deixar as coisas para a última hora tá então se ninguém quiser falar mais nada uma boa noite pra vocês se orientem estudem por favor e parem de deixar as coisas para a última hora boa professora não espera ser cobrado parem com essa história de que você tem que ser cobrado pra fazer as coisas pronto sabe fundamental já passou já foi Oi Laís eu tenho uma dúvida a apostila eu perdi sempre eu tô assistindo as aulas e tal e aí algumas lições eu fiz na apostila outras eu não fiz a senhora por um acaso tem tem como tem a noção tipo as lições da página tal a página tal só pra mim me orientar certinho pra não ficar faltando nenhuma mas é fácil porque quando você assiste as aulas do CMSP ela já fala porque os nomes são inclusive a mesma coisa que tá na na apostila é que eu não assisti posso olhar o tema da aula e ele é lá olha só de acordo com o que eu vi tinha ido quase tudo já mas eu vejo e posto pra vocês é eles colocam eles colocam as páginas que vocês precisam fazer eu vejo as páginas que vocês a ver eu vejo em eu vejo e que vocês eu vejo e Obrigado.